Oferecimento Infraex, estruturas pré-fabricadas de concreto. Visite nosso site. A Secretaria de Obras Públicas e Habitação estendeu nesta quinta-feira o período para que a população realize reformas e limpeza para o dia dos finados no interior dos cemitérios municipais Pio XII e Santa Cruz, em Erechim. Conforme a legislação, o prazo encerraria amanhã, dia 20 de outubro. Porém, devido às chuvas, decidiu-se ampliar esta data para o dia 27 deste mês. De acordo com a Comissão dos Serviços Funerários, no dia de finados, o horário de funcionamento também será ampliado para que os cemitérios fiquem abertos das 7 às 19 horas, com o plantão do setor administrativo, que estará auxiliando a comunidade na prestação de informações. No dia 2 de novembro, os agentes municipais de trânsito também estarão dando suporte em frente aos dois cemitérios municipais, além do cemitério particular Jardim da Saudade.